Galera, aqui foi um prazer ter feito esse programa novamente, assim, com os caras, ter iniciado aqui no seu programa de novo, isso é muito pé quente, eu tenho certeza que vai dar muito certo a parada. Por um Fafal, um beijão, doutora, nós, Mariana, todo mundo. Essa banda maravilhosa aí, essa menina que tá, enfim, tá chegando agora, mas eu tenho certeza que já tem uma caminhada também, muito talento, enfim, muito boa sorte, se é que você precisa, você canta e encanta, garoto. Valeu, valeu mesmo. Eu quero ouvir, eu quero ouvir mais uma aqui. Vamos lá. Aí, ó, existem pontes indestrutíveis entre nós. Aí, ó, com a mão pra cima assim, ó. Ah, 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 ei, vem, 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 ei, ho, ei. Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco com o coração partido. Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados não abalem minha fé pra eu enfrentar com otimismo essa loucura. Se os homens podem falar, os anjos podem voar. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não deixe pra depois, valorize a vida. Resgate suas forças e se sinta bem. Roubendo a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Fragmentos da realidade, estilo mundo calmo. Tem gente que desanda por falta de opção. Eu da fé que eu tenho, eu tô ligado, ok, né? Poucos bandidos de verdade, tão brasileiro, tudo solto. Eu passo da dificuldade, a minha motivação. A volta por cima, vem na continuação. O que se leva dessa vida, o que se vive, é o que se faz. Como é que a mão pra cima, ei? Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. O que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Vou pra cima, que é te abrir pra lá, ei! Resgate suas forças e se sinta bem. Roubendo a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Vem geral, vem geral daqui pra lá, ó. Ei! Ho! Ei! Ho! Difícil viver e entender o paraíso perdido. Mas não seja o iludido. Derrotado e sem juízo, então. Resgate suas forças e se sinta bem. Roubendo a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Vem, 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 vem! Ei! Ho! O que pode é se sentir bem? O que pode é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo evoluir também. O que pode é se sentir bem? O que pode é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo prosperar também. E evoluir também. E prosperar também. Viver, viver e ser livre. Saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Já lembrou? Já lembrou? Obrigado.